Em comemoração aqui da Consciência Evangélica Uma festa que, graças a Deus, começou através do meu finado pai, saudoso pai Os alvos sacramentos, 14 mil, já descansa no Senhor E a partir da aprovação da lei ali, Mocajuba Foi trazida, foi espalhada para várias cidades aqui no Pará Essa que é a verdade, né? E pra mim é uma honra poder fazer parte dessa festa Poder fazer parte dessa história Aqui na cidade de Baião Com meu velho e bom amigo, o pastor Joás Campos Vai lá, que a gente vai de vez em quando postando alguma coisa pra vocês aí, tá bom? Aí eu tô aqui com quem eu vou ter a honra hoje de tocar, né? Olha aí, ó Com essa espera aqui, tá aqui vendo a batalha, cantor Rodrigo Rodrigo, mais uma agenda pra ti, né, mano? Eu tô feliz, mano Que Deus tem te honrado E eu sei que esse é mais um voo de grandes voos que Deus tem pra ti, né, mano? É uma honra, tá, co? É um salão hoje aqui pra adorar a Deus e todo o meu menino aqui Vamos adorar a Deus aí Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado Quem aplaude o teu momento Raramente aplaude o teu sofrimento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber? Quer saber? Quer saber? Isso não é novo Isto sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaudiria? Quem aplaudiria? Davi Pelo adultério que cometeu É que você só lembra quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria? Quem aplaudiria? Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que você só lembra quando o mar abriu E Jael passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio a ter Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Você levantou e Deus escrevendo A cabeça de Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Desesperado e Deus Quer saber, quer saber, quer saber Quer saber Ele nunca foi vendo você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você feriu Ele estava lá Quando você cair Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me toma Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Ela vem pela manhã Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus O que vem adorar, vai! Isso, vai! Que não haja fruto na vida O produto da univeramida O que me alegrarei Pesadinha me alegrarei Pesadinha me alegrarei Pela paz, pela alegria, Senhor Papai amado, te pedimos, Senhor Que tu venhas abençoado esse trabalho hoje à noite, Senhor Papai, os que chegaram, os que ainda vêm Trançando a paz gloriosa, os pastores das igrejas Que já estão presentes Glória, os salvos já estão Eu, Chaparão Cantando Nos dá o prazer de estar aqui nesta noite Com ele também veio aí uma equipe de homens e mulheres de Deus Também com ele Vindo lá da cidade de Mocajuba Tenho muitos amigos que vieram Quem veio de Mocajuba Levante a mão direita Faça assim, ó De Mocajuba Tem muita gente de Mocajuba Festa da consciência em banhão Festa é festa Olha aí, ó Festa é festa Uma linda festa Estamos aqui na barraca A melhor barraca, né? A melhor barraca Olha aqui, ó Olha aí, ó Ó, ciclo de oração Nossos amigos Olha a irmã Cris ali Eita, Maniçoba Olha o que a gente vai comer aqui, ó Maniçoba Triplamente Adubada Bom dia, bom dia, bom dia 31 de outubro Agora 2021 Dia da consciência evangélica É... Dia que é muito... Cheio de paradoxo pra mim e pra minha família, né? Um dia que a gente fica muito feliz Por... Por tudo Por toda a história que foi criada A partir desse dia A partir do empenho do meu pai Os alvos sacramentos Que foi... Que é considerado o patrono, né? Da consciência evangélica Projeto de lei que foi aprovado aqui no município Decretado pelo prefeito da época E daqui se espalhou pra várias outras cidades do Pará E é comemorado Tivemos esses dois dias em Baião comemorando O dia da consciência lá também Que foi aprovado na época do pastor O Jean Canedo Que levou pra lá Através do vereador que era da igreja Enfim Aí, ó A gente tá aqui já preparando Que vai começar a carreata agora, né? Tá aqui, ó O paredão do pastor Joaco Paredão Chequenata Ali o Ilha Fender E vai me acompanhando aí Esse dia vai ser lotado hoje aí Ó, aqui pela casa da Tia Rosa No café da manhã Olha aqui, ó O amigo de Deus Pastor Joaco Campos lá de Baião Parabéns pela festa Ê, potência É forte, meu irmão Parabéns É uma festa mesmo Digna de consciência evangélica Tá aqui os parceiros Diego Barro Branco Olha as feras aí, ó Ó, rapaz Aqui na casa da Tia Rosa Tá tomando café Vai sair daqui a pouco Já chegou os paredões Chequenata E a palha vai voar em Mocajuba Que chega a uma determinação final A limitação humana Ela só pode prosperar Na face da terra Com um princípio estabelecido Por Deus Deus, misericórdia Nós o Cristo Pai da nossa vida Tudo está nas Tuas mãos Tudo está, Senhor No Teu controle Deus, eu acredito, meu Pai Que nesta manhã É abençoada, Senhor A farmácia do meu velho Querido Pai Que eu já descanso no Senhor lá E foi o idealizador Dessa festa Tá aqui o Paulo Que agora Assumiu a farmácia, né Paulo tá aqui O Barão Mané Aroldrone Ali o Thiago ali Que é colaborador Aqui na farmácia Enfim, a gente vai Para essa festa aí Que já A gente já passou Por dias melhores Nessa festa Aqui em Mocajuba Uma estrutura Fica aqui o meu Apelo à organização A comissão organizadora Que a gente olha Com mais carinho Para essa festa Que é uma festa Que começou aqui Em Mocajuba Hoje já são Quase 30 cidades No Pará Que comemoram E um projeto Que começou aqui Aqui E... Enfim Mas que Deus Ele venha Receber E perceber O esforço De cada um Que tá fazendo Já deixo aqui Meus agradecimentos A comissão organizadora A equipe de pastores E que a gente passa Assim como o meu pai Passou Mas deixou um legado Deixou uma história E uma das maiores histórias Que ele escreveu Durante a vida dele De evangélico Foi O dia da consciência evangélica É um legado Muito grande Que vai Durar e perdurar Por muitas e muitas gerações Até Jesus voltar Aplausos Chumam, e esse ano já temos um tema. Bom dia da consciência evangélica, chegamos aqui na igreja, estou com medo de Tiago. Tchau, 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 olha aí, faz mão preguiça aqui, está na Assembleia de Deus, vai começar agora o culto aqui em comemorações ao Dia da Consciência. Bom dia da consciência evangélica. E da Lei Municipal, número 2.224, de 29 de outubro de 2017. Música 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 Música